Vem o papo pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia não está Vem o papo pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia não está Uberlândia não está, pra conhecer os quatro cantos da cidade Vem o papo de clipe, Zona Sul, São Gabriel, Laranjeiras Campo Alegre, Aurora, Seringueiras, atravessa a Zona Norte no caminho Lagoinha Muita gente pobre, as pedras nas esquinas, os percurso é longo mas estamos chegando Zona Norte, o esperança se aproximando Martelena, amado, Nossa Senhora das Grestas Porque meu senhor, que o clipe não para Organismo repicanta a realidade Quebrada de responsa, salve o liberdade Vem o papo pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia não está Vem o papo pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia não está Muita calma aqui, a viagem prossegue Quebrada de responsa, salve a Zona Oeste Luizote, Caiamã, Tocantins, Mansur, Thalisman, Canaã, Guarani Luco dos loucos que colam no movimento Show de periferia comandando O centro é basquete, de rua, dança, grafite DJ peteca, rap nacional, no limite, os manos A maioria tatuado, de brinco correntão, onde tocou de blusão Uberlândia grande está, tem a Zona Leste Pipocos, pipocos, sistema ali é quente Tibera é cabuloso, todo dia morre gente Custódio, Pereira não é diferente Mas chega pra cá, atravessa o pontilhão Peraí, fique esperto, vem depois do refrão Vem o pátrio pra somar, pra representar as quebradas Tipo Uberlândia grande está Vem o pátrio pra somar, pra representar as quebradas Tipo Uberlândia grande está É véi, atravessa o pontilhão Caem nas quebras logo de cara a trimação Barracos humildes, muita gente honesta Onde o crime também marca a presença Zona Leste é bem grande, irmão Depois da climação ainda tem muito chão Atravessa o Ipanema, chega o Dom Almi Várias quebradas em turno, mas na frente o Morumbi E pra finalizar a nossa caminhada Joga uma sinuca lá no bairro Alvorada Já ouviu falar? Acabou de conhecer Cuidado se vacilar, aqui cê vai morrer Organismo Rap deixa um salve às quebradas O Rap é compromisso véi, não é piada Pra quem não conhecia, pode acreditar Uberlândia MG sempre foi gangstar Enquanto isso, eu e o Berlândia estamos aqui novamente Queria lembrar pra vocês que toda terça e quinta a gente tem um episódio ao vivo Às 19h30 Dessa vez tivemos que fazer uma gravação Mas a gente vai trazer o conteúdo pra vocês do mesmo jeito Hoje a gente tá aqui com ele José Zezinho Mendonça Zezinho Mendonça Grande vereador Atualmente o... Presidente da Câmara? Sim, atualmente estamos aí na... BN, né? Terminando, concluindo o BN De presidência da Câmara Presidência da Câmara Mas é Zezinho Mendonça? Qual que é o nome? É, o meu nome é Rosenvaldo Correio de Mendonça, né? Rosenvaldo Correio de Mendonça Desde que nasci mesmo Minha avó falou Zezinho Nunca mais saiu Já virou Já virou Só não registrou porque Não tinha como, né? Mas é... Também não tem nada a ver Contra o meu nome Nada disso Não, é porque realmente Zezinho Mendonça É tu Eu não sei os colegas de escola A faculdade Que a gente... Eles me chamavam Até ontem mesmo na feira Então tem uma colega que nós Estudamos junto Ela... Ah, é Rosenvaldo E... É o nome que tava lá na lista Assim, né? E a gente queria sempre agradecer Os nossos queridos parceiros E patrocinadores É... Abadiana Não se esqueça Ah, inclusive já aconteceu, né? Não vai tá aqui falando aqui Mas aconteceu Dias 10 e 11 O Abadiana Brewfest E provavelmente já tem vídeo lá no Instagram Agradecer também ao Beer Summer Beer Mandar umas brejinhas Hoje a gente não tá aqui A gente tá fazendo essa gravação Durante o dia A gente tá tomando uma Mas tem um refrigerante Você toma um... Um coquinho Tranquilo aí Agradeço Já Recebendo Você prefere... Ele quer afondar Com o Guargar Mineiro O que você prefere? Se mandar aí Tá... É bem-vindo Você prefere o Mineiro? O seu Mineirinho O seu Mineiro O Mineiro O Mineiro já O Guargar Mineiro Naturalmente gostoso Summer Beer Summer Beer Sempre salvando aqui Nossa bebida Agradecer Summer Beer Summer Beer Tanto no Santa Luzia Quanto no Laranjeiras Duas... Duas lojas Pra melhor atender vocês Tá... E se você quiser Ser parceiro Patrocinar aqui O nosso Podcast Pode Entrar em contato Tanto nas nossas redes sociais Quanto nos canais Aqui embaixo Que você Vê aqui Na descrição do vídeo Zezinho A gente sempre começa Perguntando Quem é o convidado? Então quem que é o Zezinho Mendonça? Zezinho Mendonça Uberlandense, né? Família toda daqui também Meu pai que veio de Arcos, né? Minha mãe, os Mendonça Tudo aqui também De Uberlândia E... Morei ali no Martelena Uma temporada de 18 anos, né? No Martelena Fui lá pro bairro Mansur É... Trabalhei antes De entregador, né? Supermercado Daniela Depois fui pra Moda Brasil Como entregador E... Limpando ali a loja toda ali Em um ano Passei pra vendedor Ali, no que é local Depois fui pra Haguebe Fui pra Miramontes É... Eu mesmo que Fazia minhas escolhas Que pedia pra sair Pra ir Porque queria melhoras Na Miramontes Eu... Na Miramontes Eu fui pra... Na Pro Mansur mesmo Nosso... Construímos ali Um ponto de comércio Né? Um... Começamos com um barzinho Depois eu montei Eu montei uma mercearia Vim vindo Melhorando Até se tornar um mercadinho Muito conhecido No bairro Graças a Deus Tendemos ali Famílias magníficas ali Que a gente pudemos Conhecer E aprender com eles Muitas coisas E... Foi... Comecei lá em 96 Né? Com essa mercearia Em 2008 Fui convidada A sair candidato Fui candidato Tive 3.025 votos Fiquei suplente Porque O partido Na época Não atingiu A meta Para fazer dois Mas foi bacana Aí no meio do mandato Assumi Como... Como vereador Né? Depois vim Para 4.125 Foi... Foi muito bom Fui convidado Para assumir A secretaria de esporte Né? Futel Ali eu fiquei dois anos Depois voltei Para a Câmara Depois Eu tive 3.680 Em 2016 Mas o... O partido Que eu estava Na época Não deu Era a queda De coeficiente Né? Não fizemos o coeficiente Era eu e um outro Vereador lá Ficamos dois de fora Mas em 2019 Pela graça de Deus A gente agradece Muito a Deus Que tivemos aí A honra E agora De estar Voltando aí Com 3.049 votos E... Estamos aí No primeiro Nos primeiros anos No... No primeiro ano Eu disputei a presidência Mas naquela época Tinha uma conjuntura Diferente O pessoal estava vindo Já junto De outra formação Mas aí depois Eu disputei de novo Novamente Aí conseguimos Graças a Deus Estamos aí E com um trabalho Muito próximo da população Muito atento E isso Deixa a gente Cada vez mais Assim Satisfeito Né? E sensação de trabalho Se realizando Dia após dia Isso por quê Quando você está próximo Da população Você fica Tem muita demanda? Tem Mas é gostoso É muito bom É o calor humano Eu gosto muito Gente que mexe com comércio Não tem medo de gente Né? Porque Quem não quer mexer com Com gente Não pode ter um comércio Né? Então Eu Graças a Deus Eu sou Muito agradecido a Deus Por ter tido essa experiência Tanto no comércio Tanto na vida pública Estamos aí Até quando Deus permitir Bom demais E aí a gente já Já Chega naquelas Se você quiser comentar aqui Fazer alguma pergunta também A gente manda Pra ele, viu? Primeira pergunta Você falou que você começou ali Você tinha comércio Quantas vezes Seu comércio já foi roubado Em Uberlândia? E eu vou te falar Quando Quatro anos Nós tocamos um bar É depois Eu e o meu irmão Eu fui Saí da Minamontes Eu trabalhava No bar De noite Quando chegava De dia Eu ia trabalhar No balcão Vendendo Na Haguebe E na Minamontes Os dois momentos Que eu trabalhei Tanto no Nosso comércio Lá no nosso barzinho No início do bairro E depois Eu saia E ia trabalhar Na loja Durante o dia Saia de casa Seis e meia da manhã Até Seis horas Seis e meia Sete da noite A gente ficava E depois chegava Sete e meia ali Eu rendia meu irmão Que ficava o dia inteiro Aí já assumia E ficava o período da noite Até Até o Fechar o comércio Mas Nesse período De quatro anos Não tínhamos problema Porque era bar Bar é difícil O cara ir lá Assaltar um bar É perigoso Ele é Tomar umas pancadas Lá ainda Mas Depois eu montei Essa mercearia Aí depois que Ela foi desenvolvendo Um período maior De uns Um ano de dois mil Aí que começamos A ser assaltados Aí eu fui Várias vezes assaltado Decorrente de Vários assaltos Muitos mesmo Então assim Não só eu Como todos os comerciantes Ali Todos que tem também Em bairro Sabe que a gente Sofre isso Mas aí depois eu corri Implantei junto Com o comandante Da Cento e nove C A companhia Nós implantamos Um corredor Comercial E colocamos as Bikes Patrulha Aí corri nos comerciantes Nós fizemos Podia na época Fazer uma parceria Junto ao Concep E ali nós Buscamos recursos Para comprar as Bikes Equipar as Bikes Equipar os Policiais Que trabalhavam Deu certo Isso mesmo Isso era onde? Lá no Mansur? É nós fizemos o Mansur Essas bikes Atendeu o Luizote Também Deu sequência Para o Luizote E o Tocantins Também A cidade Luizote É a cidade O grande Luizote O grande Luizote É enorme Então aí atendeu Todos E deu tanto certo Que do Mansur Foi para o Luizote Do Luizote Foi para o Tocantins E eram os policiais Que muito próximos Dos comerciantes Então assim Nós tínhamos O telefone deles Constante Era um suspeito De alguma coisa Sempre aquele contato Próximo Hoje não tem isso mais Então Hoje Assim Como o Mansur E o Jardim Europa Os bairros Luizote Também Que a gente está muito Ali dentro Teve vários assaltos Nas residências E o que nós fizemos? Quando eu tenho acesso Com o pessoal É um conhecimento E a gente sabe Que funciona Convidei eles Para a gente visitar Esse pessoal E lá O policial foi E falou para eles Vamos fazer a vizinhança solidária Onde foi feita a vizinhança solidária Acaba Praticamente o assalto O que é a vizinhança solidária? É aquele negócio de câmera? Também Hoje coloca a câmera Coloca as plaquinhas Monitoradas Tem as câmeras E o grupo Onde vem um suspeito Um do grupo Vem na câmera Denuncia E automaticamente A polícia chega ali Mais rápido Você não liga Para a polícia Ali na hora Um vizinho Vê o outro Tentando entrar no portão Esse dia foi no Planalto Pegaram dois bandidos Que estavam Tentando entrar nos portões É Hoje está Nossa Eu estou perguntando isso Porque a galera Que está assistindo E sabe Porque hoje O Berlândia está sendo noticiado Pela segurança Falta de segurança Infelizmente O coeficiente de efetivo Nossa Que ridículo O governador Vai ter uma tarefa Muito grande Que tem que fazer É contratar policiais E colocar na cidade de Berlândia Mas o governador O policial Estava aí Pedindo aumento Ele não deu Ele desesperado E nada E tem um tal De um deputado Que fala dos policiais Mas não faz nada Ele é de Saturnão Não sei quem que é Ah Não é não Você também Você também Já está chegando A época da eleição E aí já saíram Os partidos Qual que é o seu partido mesmo? PP Ah Partido Prefeito Partido Prefeito Ei Prefeito Sem vergonha Você não veio aqui Né Odelmo Já Já fiz Como é que foi a Janaína? Janaína que conta Eu intimei lá na rede social Desafiou Odelmo Desafiou Odelmo É porque eu mandei Progressista Ou você está sendo conservador De mais Não tem nada a ver Com progressismo Não mas vai ter oportunidade Vai Não vai não vai não Você pode ter certeza Não vai não Ele é bom de conversa Você vai gostar Conhece tudo de Berlan Já troquei ideia Já fiz uma entrevista Com ele em 2010 Para um blog Que nós tínhamos De um time de futebol Mas provavelmente não foi ele Não Provavelmente não foi ele Foi alguém da assessoria Mas já tive muita oportunidade Com ele na CIUB Nessas câmeras aí Que eu sempre vou E tal Já tive oportunidade De falar um oi e tal Mas trocar ideia mesmo Assim igual Faz o que não Mas eu acho que para nós Que somos Você que é muito jovem Ele usou um pouquinho Mais velho que você De jovem É Não é jovem não? Ai já Não é jovem Ei Ei Então A gente adquire Eu sou daqueles Daquelas pessoas Que gostam de Muito conversar E prestar atenção E como prefeito Odelmo A gente adquire muita sabedoria Tem muita vivência Tem muito Lógico que nós Não somos unânimes Na cidade Em lugar nenhum Podemos ser também Tem que ter sempre Os contrapontos mesmo A vida inteira foi Rachou agora Chegando a eleição Porque ele não quis Apoiar o ex-amigo dele Nós fizemos uma pesquisa Na rua Fizemos uma pesquisa Você vai votar em quem? No Amigo do prefeito No ex-amigo do prefeito Na amiga do Lula Na amiga do Bolsonaro Ou no JJ? Adivinha quem ganhou Quem ganhou? O JJ Que não foi Mas se quiserem ver Tá lá no Instagram É Fizemos lá Não Vai ter que assistir lá Galera Quem que recebeu Uma revolta Mas foi engraçado As pessoas não sabem O que está acontecendo O que um vereador Tem que fazer Já que está chegando Na época da eleição Inclusive a gente está fazendo Uns vídeos aqui Para jogar Vamos ver Vamos ver os candidatos A prefeito Já tem Dois com data Confirmado Se você entrar aqui No YouTube Provavelmente já tem Quatro já É gravado Eu sempre esqueço Que é gravado A gente sempre faz ao vivo Mas provavelmente Você que está assistindo agora Se você entrar aqui no canal Já está Todas as datas Com quatro candidatos E a gente está tentando Com o candidato Do seu partido A assessoria dele É ruim demais Nossa senhora Eu falo sempre com você Eu falo com todos Os outros candidatos Eu tenho o WhatsApp E assessoria Por que a assessoria Do partido É tão ruim assim E foi um privilégio A gente te conheceu Nós nos conhecemos Naquele futebol Dos artistas Pois é Você teve lá Você viu A gente estava querendo saber O que o vereador faz Para estar O vereador não pode Correir É Vamos Espera aí Eu faço parênteses Vamos lá Você vai ver vários vídeos aqui Anti-fake news Anti-história Mas vamos saber a realidade O que o vereador faz E o que ele tem que fazer Sim O vereador A hora que ele candidata Ele tem que Colocar na cabeça dele Ele é um servidor Da população Não adianta Então assim Cada um faz uma A prerrogativa do vereador O que é Legislar Fiscalizar o executivo Fiscalizar Tudo que Há de regularidade Na cidade O vereador tem Prerrogativa Para isso Então O vereador tem Prerrogativa Para Junto com a sociedade Cobrar A questão da segurança Que você estava falando Agora há pouco Cobrar outras coisas De saneamento Que algum lugar Possa estar faltando O Bernardo Ele é muito bem Resolvido Nessas questões Mas tem O vereador Praticamente Ele pode fazer tudo Assim Entrar E tentar ajudar Mas Cada vereador Tem a sua particularidade O jeito que trabalha Eu por exemplo Nós trabalhamos Com demandas E A população Nos procura Porque eu aceito A população É muito grande Como você falou E é segurança É saúde Pode ser a melhor Saúde do mundo Mas sempre vai ter Uma pessoa Que está Acha que está Sendo esquecida Quer que a gente Dá uma olhada Para ver se Não é questão De passar na frente Mas ver se ela está Sendo realmente Monitorada E vai ter O devido Acesso Aquele procedimento Que ela está aguardando Então a gente acompanha Muito isso Acompanha Faz às vezes Até acompanha Em ações Do Ministério Público Contra a Universidade Federal Contra até mesmo A Secretaria Municipal Para as pessoas Serem atendidas Porque tem urgência Então assim Eu Por mim Que eu posso falar Não posso falar Pelos outros Eu tenho um contato Muito grande Com as pessoas Que seja No meu bairro Seja fora do meu bairro Seja no centro Seja onde for Ando na rua normalmente Igual a qualquer um outro Ah e o pessoal Eu sou tranquilo É porque tem muito vereador Que fica escondido Atrás do terno Tem uns que fica Muito escondido Atrás do terno Entendeu Eu acho que A grande satisfação De tudo É a gente poder conversar Com o cidadão ali Naquele momento Que ele está realmente Conversando Por isso que eu não vejo dificuldade Às vezes Eu vejo assim A pessoa falar A pessoa não aparece A pessoa não vem Cara eu já Vou direto Em qualquer lugar É na feira É em shopping É no centro da cidade É no bairro Qual o bairro Você mais frequenta Paz É o que me chama Eu me chamo Esses dias Eu estava Lá na região norte Martelendo Lá no Condim Os meninos Olha você aqui Condim O que é o Condim Condim é um amigo nosso Tem um Um barzinho No comendador Alexandrinho É um barzinho Chama Condim É do Condim Não é porque a gente Tudo que acontece De boelhão de aqui A gente quer saber A gente fala Tem muita coisa Na hora você vai lá Em frente aquele antigo Depósito da Petrobras Mas é que esse bar Copo Sujo Ou é bar Mais chique É Copo Sujo Aí ó Esse aí que é do bairro Bairro Condim Lá no Martelendo Lá no Martelendo Acomendador Alexandrinho E ele é tão reservado Lá que tem só um portãozinho Para entrar Aí lá dentro abre Aí você fica à vontade Ah é Tipo é lá dentro É Não Aí é bom demais Ele é muito Muito bom lá E a galera Vai muito pedir Pedir as coisas Lá no Acaba indo aonde Onde que Onde que A demanda É Onde que a demanda Como que a demanda chega Chega Eu tenho Nós temos nossos assessores Aí também é o diferencial O assessor Ele está para assessorar Só que também Tem que ir até a população Para ver O anseio da população Ah tem Por aqui Já tem Um determinado tempo Ah tem aquela canaleta ali Que quebrou E tem que Realmente Coisas que Então Nós Acabamos sendo O olho Que a prefeitura Precisa também Para chegar em certas Oficina A secretaria Fala Está tudo bonito Na cidade E não está Porque a gente Manda os requerimentos O ofício E mostra Propaganda tem né É Nós mandamos as fotos Nós vemos o problema Na íntegra mesmo Entendeu Ali na hora ali E já tentamos resolver Junto ao executivo Por que? Porque a população Nos cobra Daqui a momento ali E nós temos que correr Não posso falar Pelos demais Pelo seguinte Porque a minha A minha equipe Eu quero que ela Fique sempre no meio Do povo mesmo Ah está cobrando Tem que correr Nós temos que correr Rapaz tem que correr Eu corro O assessor também tem que correr Vai na secretaria Cobra também Me ajuda Hoje é online né Mas vai lá Secretaria Aqui ó Está aqui Foi tal dia Vai como anexo Você manda e-mail E ir como anexo Você viu o e-mail Que eu mandei É desse jeito Nós fizemos É isso aí Você está Mais afinadinho mesmo É A coisa é essa A partir do momento Que você faz o inchaço Às vezes resolve Porque não te aguenta Então Entendeu Mas Mas o que é Da base Do prefeito Não tem mais Mais chance De receber Essa questão O pessoal fala Barras Tudo Mas Deixa eu te falar Tudo que você faz E deixa Alavante O que acontece Cai no esquecimento Se você faz E não corre atrás Porque tem gente Que fala É o cobre 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 É a secretaria Então Ele tem que saber Que tem uma Repartição pública Que ela é pública Já fala tudo É para Mandei meu ofício Tal dia E aí Por que não foi resolvido ainda A população está guardando Então ele vai ter a resposta Na íntegra Então assim Então tem vereador Que vai lá Fala na rede social Mas nunca nem foi lá Reclamou Tipo mandou Às vezes até mandou Um negócio Mas não foi lá Reclamou Porque a rede social Dá muita coragem Para as pessoas Só cobrarem Mas pôr a mão na mesa E correr atrás Está esse menino Aqui comigo Nós tivemos Um peixe pago Lá na Orixás Já estiveram Naquela chuva Invadiu Levou Os peixes Destuda Enxurrada Topiu Um negócio deles lá O que acontece Foi problema de quem Do Da previsão Foi do tempo Foi também Mas É nosso também É nosso também Por que Camarada Trabalhando No comércio Desce um enxurrado Com água fluvial Que não tinha sido Aí fizemos Aqui o Uberlândio gosta De ter umas enxurradas Rondou Aí o que acontece Nós acompanhamos O Demai foi solista Viu que havia necessidade De fazer alguma coisa lá Fez as contenções Lá em cima Que é O certo a ser feito Deu todo esse tempo Nós ficamos um mês Ali acompanhando O serviço do cara Entendeu Aí o cara Só vai lá Faz um vídeo Tragédia O que está acontecendo Depois não vai Mas a gente tem que dar solução Para as pessoas Só eu falar e criticar É fácil demais Só eu ficar ali Apontando defeito É fácil demais Enfiar o dedo na ferida E rasgar É bom demais Agora sei lá Fazer curativo Tampar Esperar Esperar o tempo de cura Aí eu quero ver Todo dia tem que lavar Tem que passar remédio Entendeu O treino não é só você pedir Não é só você acusar Não é só você apontar o dedo E como é que funcionam Esses negócios aí Para Como presidente da câmara Tem uma parada lá De que o presidente Escolhe os temas Como é que funciona É assim mesmo Como é que é Conta aí para nós É O que é votado em votação Como é que é Não A gente vê muito falar Do presidente do senado E o presidente do Da câmara Da câmara de deputados Lida e Rodrigo É E o presidente do Da prefeitura ali O que ele faz Ele também escolhe Tem essas paradas aí Na verdade Tem as comissões Elas liberam os projetos O projeto tem Parecer constitucional E eles são apreciados Os que não tem Tem que ter assinaturas Geralmente tem que ter 18 votos Por isso que eles nem vão Para a plenária Aí eles ficam falando Meu projeto não vai Meu projeto não vai Mas porque Parecer é inconstitucional Mas A maioria dos projetos Que tem inconstitucionalidade Não pode ir Porque Se é inconstitucional Você vai mandar um projeto Inconstitucional Mas Costuma ir Mas o prefeito É obrigado a vetar Aí Faz o lobby Aí eles Não derrubam o veto Aí o que acontece O prefeito Entra com a DIN A DIN O que é a DIN É um instrumento Que ele tem De judicializar Ele vai judicializar E vai derrubar Vai derrubar aquilo ali E a justiça vai falar Não, realmente É inconstitucional Não pode Então só fez aqui O trâmite E E isso Às vezes O vereador não entende Mas pode ser até Mais desgastante Porque Chegar até na justiça Que falar Não realmente é inconstitucional Tal Mas muitos querem que vai Independente se seja inconstitucional Ou não Porque teve Trabalho também De colocar A gente também tem que Ressaltar isso Que o vereador Trabalha muito E depois vê um parecer Contrário E fica chateado Então a gente É, você que tá querendo Candidatar Que tá na época E agora É Como é que é? Não vai Não é qualquer coisa Que bota lá E tá Como é que é? Tem tudo Tem Tem o Ornograma Tem tudo Tem os pareceres Tudo tem que estar Constitucional Ser constitucional Tem que ter os Conchavo Não, não, não Aí tem que passar Pela comissão Constitucional e Justiça Tem nada a ver Aí é questão Jurídica mesmo Ele tem que ser Constitucional Porque Só pra você entender O vereador não pode Criar despesa Pro executivo Isso não é prerrogativo Do vereador Eles falam Ah, mas não é O deputado não pode O senador não pode Criar pro governo federal O deputado estadual não pode Criar pro governo estadual Ele pode sim Ele fazer N outras coisas E limitar as despesas Que é uma coisa Que todo mundo reclama aí Tá gastando muito O orçamento Diminuir a despesa Como é que é? O orçamento vem A LDO Que é a lua, né? Todo final de ano Tem a exportação Da LDO Eles podem entrar com emenda, né? Aí vai Vai de cada um, né? Onde que quer É ver se Também tem que ter o seguinte Até pra você tirar Um recurso De uma rubrica Que é uma ficha Que seja da Secretaria da Saúde O que acontece? Você tem que ter Ver se aquilo ali Não vai ser usado ali E pra onde você vai levar Tem que ter a justificativa também Pra onde você vai jogar Senão, então, tudo é um Tem que ser Porque a prioridade De administrar a cidade A gente quer ir Prefeito A nossa é de fiscalizar Então, é por isso que Ele tem essa ordenança jurídica Que protege ele Às vezes De alguém falar Não, eu vou tirar aqui Da saúde 10% E vou jogar lá Na educação Aí Não pode Tem a lei Orçamentária Do ano passado Exatamente Que falou Ó, vai 15% Pra educação Isso É isso aí Então, é por isso que Às vezes as pessoas Fão, ah, eu fiz essa emenda Mas fez uma emenda Que realmente Não podia ser contemplada Porque ela é inconstitucional E aí E aí Você que tá Você que tá assistindo aí Já olha pra aquele vereador Que vai Que vai falar pra você Ah, eu vou fazer um why Vereador não faz why, né? Rapaz, o vereador O pessoal fala O vereador vai fazer isso e aquilo O vereador é o seguinte Ele É o que eu te falei Ele tem que ter A disposição pra correr Pra conseguir Então você vai ser um cidadão Você tá representando Um H Um exemplo Ou você quer A sua parte aqui Do seu bairro aqui Mas não Aqui a gente precisa De um semáforo O vereador Não tem condição de fazer Mas tem condição De cobrar pra fazer Cobrar Ficar ali Aí depende de cada vereador Você entendeu? Cada um Tem uns que só faz o documento Tem uns que já fica em cima Ó, lá tá assim Tá acontecendo acidentes Então tudo é De acordo Porque é muito fácil A gente só Colocar Uma situação De que Ah, eles não fazem Eles não fazem Ah, você tem que ir lá Não, eu conversei Realmente com o secretário Tá previsto pra tal época Aí você vai dar mais transparência Você vai dar mais credibilidade Pro seu eleitor Chegou naquela época Ó, o secretário Aqui, o senhor falou pra mim Que nessa época tava E aí? Aí, não, vai fazer Ah, não, não vai fazer Aí, eles têm Ah, o sim ou não Correto? É isso aí Pois é E A gente tá caminhando aqui Quero que você venha aqui mais vezes As questões Gostei O problema é que a gente tá muito sem tempo dessa vez E tá chegando aí um momento da corrida aí Vai começar a corrida aí É Primeiro agora Deus abençoando aí Tentar a reeleição aí Deus abençoando E... Primeiro é isso É um de cada vez, né? Aí depois que passar isso Aí a gente Ver o que vai vir pra frente ainda O que Deus nos prepara aí pra frente Bom demais? Bom demais Ô, Zezinho É um de cada vez que vai rezar pros caras aí Que não faz sentido Fica criando Lei de banheiro químico Dos negócios Pelo amor de Deus Qual que é o seu contato? Pessoal procurar? O meu mesmo O meu particular Não, você vai passar o seu particular aqui? Caralho Não, 32, 39, mil na Câmara Pede pra passar pra presidência Eles ali atendem ali Maior presteza Maior tranquilidade Mas... A gente não tem dificuldade nenhuma O pessoal também Eu tô muito... Moro no Mansur, né? Então ali o... Eu sempre tô ali à tarde Ali eu chego ali Ah não? Você não foi pros condomínios de rico, não? Não moro lá Porque tem uns vereadores Que diz que foi... Virou vereador E foi pro condomínio de rico Na verdade, assim Graças a Deus Deus abençoou a gente Trabalhar ali, né? E construir ali O nosso trabalho ali A nossa residência ali E eu costumo falar muito Onde você cria raiz É difícil mais você se desenraizar, né? Eu não tenho essa pretensão E eu gosto de onde eu moro O diferencial é isso Vou te fazer uma cobrança aqui Vamos ver se vai conseguir Tem uns vereador que... Teve uma última vereadora Que veio aqui, a Gilvan Eu falei pra ela Você vai fazer outdoor? Ah não, eu não vou fazer Eu posso cobrar? Pode! Ela disse que não vai fazer outdoor Você vai fazer outdoor? Outdoor ou de banner? Não, outdoor Que os caras botam ali, ó É, que é outdoor Eu nem fiz, né? Eu nem fiz Vai fazer outdoor? Vai gastar dinheiro público lá com outdoor? Não, não, não Eu nem fiz Também não... Agora já... Ó o compromisso aqui, ó Não, não Eu não faço outdoor E não fiz E nem vou fazer Porque não é minha... Ai, gastei tantos milhões Consegui tantos milhões em verba pra UI Pô Os caras fazem isso É, na verdade... Se vocês veem o outdoor do Zezinho Vocês podem me mandar que eu cobre lá Não, é outdoor não Mas trabalha na rua Você vai ver muito Nossa equipe Nossa, isso aí é... E Santinho no dia da eleição? É, eu não tenho essa preocupação não, não O meu material, ele é a conta, né? Ah, entendi É a quantidade de votos ali que... Tá bom demais Então tá bom, então Muito obrigado Você ter vindo aqui Muito obrigado você ter assistido também Muito obrigado mesmo Volta aí Eu que agradeço Você que é o presidente da Câmara, né? Assim, não é qualquer um que pode Eu faço convite Vai nos visitar lá e... A gente conversar lá A gente gravar uma lá dentro lá da Câmara mesmo Na sala lá Vai ser um prazer imenso É, eu gravei Eu gravei com a Amanda Gondim lá E com a Lisa Prado Só que a internet tava muito difícil Lá e não deu muito certo não Nós estamos... Os engenheiros já... Não é nem falando da Câmara Mas numa outra oportunidade A gente fala A gente leva pra você ver O que nós fizemos lá Agora o projeto da Cabeação Nova ali Ele tá tirando todo aqui Esse fio de internet Da Cabeação, tudo Separando tudo Fazendo uma internet ali No futuro, quem estiver Vai ficar muito agradecido Porque... Vai poder usar também? Você chega lá na prefeitura? Todos É pra todos, né? O Wi-Fi é pra todos, né? Ah, é E é o mínimo Mas você chega ali Você tem que ser... Tem que estar... Você tem que estar pronto Pra te atender ali E você também Mandar suas demandas dali Ou se deixar Fica aqui até amanhã Eu só vou te falar De um último projetinho É um dividinho Todos os vereadores Que vieram aqui Eu falei de um projeto Que eu tenho de ideia A gente tem que ser Lá do Luizote A gente foi lá No Polisportivo A gente tem 17 Polisportivos em Boa Irlanda Sim E tem um monte de criança Que vem... Até os comerciantes E tudo mais Reclama Vai 10 mil crianças Todo sábado Pro shopping É Eles não tem aonde... Tem O Polisportivo Cara, você tá mexendo Um negócio Se você voltar lá atrás Você vai ver Eles foram impedidos Na época eu tava fazendo coisa Eles foram impedidos De entrar lá Quantas crianças Nós... Quando eu fui diretor Da Futel Cara, o que tinha De criança nos bairros Eu falei É pra colocar Você foi diretor Da Futel De 2012 Dezesseis 13 a 14 Final de 14 Foi na época Do governo Gilmar Gilmar Aí, ó Eu só... Comunista Não, não Eu... Não tem nada a ver Eu fui no... Ó, vou contar pro Adel Que você tava mexendo Mexendo com o Gilmar Mas todos sabem Não, eu não escondo Ninguém não Porque nós fizemos Uma gestão maravilhosa E nós despontamos Muito na época Do... Na Secretaria de Esporte Onde a gente... Até hoje Eu tive no parque Sabia esses dias agora Os servidores O pessoal Corre no parque Sente falta Porque a gente... Realmente nós fizemos ali Várias coisas Fizemos verão sob medida Vizemos etapas ali De futsal Você tá falando Do negócio do Lumba? É, eu tenho... Eu tenho 10 anos Que eu faço uma ginástica Já na praça No bairro Mansur 9 anos no bairro Pra Nalto Já desde que Eu saí da Secretaria de Esporte Eu continuo fazendo lá E não paro Ou se o assessor Vai matar a gente Tá passando tempo Não, beleza Não é porque Tem essa questão familiar Lá mesmo Mas te agradeço Obrigado Eu vou te falar Desse projeto Aí a gente... É um projeto Que a gente falou Esse é o oitavo vereador Que vem aqui Nesse pleito E aí tem um projeto Que eu tô falando Pra eles Porque precisa Da iniciativa pública E da privada Que é o quê? A gente levar A gente levar O sábado Da cultura Eu costumo falar Aquilo ele tá Pra ser usado Então tem 17 pontos Parado Vamos botar um palquinho Lá e vamos liberar Foodtruck lá É só a prefeitura Querer liberar O espaço lá A galera Ir lá trabalhar E liberar a cultura Músico É artista Já tem as quadras Já faz o zumba O esporte já tem O cronograma Certinho É isso Muito obrigado Por você ter assistido Não deixe de se inscrever No canal E acompanhe Agora vai ter a conversa Olho no olho Com os candidatos Aqui esse mês Você fala lá Pro rapaz Não vai falar comigo Porque os assessores Não vou avisar Vou deixar Então Até a próxima galera Se inscreva no canal Não deixa de Comentar E compartilhar Pra galera Tipo Uberlândia Gangsta Veio pra gritar Só o mar Pra representar As quebradas Tipo Uberlândia Gangsta Uberlândia Gangsta Pra conhecer Os quatro cantos Da cidade Véi Pra poder Zona Sul São Gabriel Laranjeiras Campo Alegre Aurora Seringueiras Atravessa a Zona Norte No caminho Lagoinha Muita gente pobre As pedras Nas esquinas Os percurso É longo Mas estamos chegando Zona Norte O esperança Se aproximando Martelena Bramado Nossa Senhora Das graças Porque meu senhor Que o clima não para Organismo Replicanta A realidade Quebrada De resposta Salve O liberdade Vem o patro Pra somar Pra representar As quebradas Tipo Uberlândia Gangsta Vem o patro Pra somar Pra representar As quebradas Tipo Uberlândia Gangsta Muita calma Aqui a viagem Prossegue Quebrada de responsa Salve A Zona Oeste Luizote Caiamã Tocantins Mansur Talismã Canaã Guarani Lucro dos loucos Que colam no movimento Show de periferia Comandando O centro É basquete De rua Dança Grafite DJ peteca Rap nacional No limite Os manos A maioria Tatuado De brinco Correntão Ou de tocou De blusão Uberlândia Gangsta Tem a zona leste Pipocos Pipocos O sistema ali é quente Tibera é cabuloso Todo dia morre gente Custódio Pereira Não é Diferente Mas chega pra cá Atravessa o pontilhão Peraí Fique esperto Vem depois do refrão Venho pra brincar Somar Pra representar As quebradas Tipo Uberlândia Gangsta Venho pra brincar Somar Pra representar As quebradas Tipo Uberlândia Gangsta É véi Atravessa O pontilhão Caem nas quebras Logo de cara A climação Barracos Humildes Muita gente Honesta Onde o crime Também Parca a presença Zona leste É bem grande Irmão Depois da climação Ainda Tem muito chão Atravessa o Ipanema Chega O Dom Almi Várias quebradas Em turno Mas na frente O Morumbi E pra finalizar A nossa caminhada Joga uma sinuca Lá no bairro Alvorada Já ouviu falar Acabou de conhecer Cuidado se vacilar Aqui cê vai morrer Organismo rap Deixa um salve As quebradas O rap é compromisso Véi Não é piada Pra quem não conhecia Pode acreditar O Belândia MG Sempre foi gangstar Foi gangstar